Olá pessoal, bem-vindo de volta à Receita de Mãe E hoje eu trouxe uma receita, gente, de um chocolate quente, isso mesmo E agora que chegou o frio, nada melhor do que tomar um chocolatinho quente para esquentar, né pessoal? Mas antes, se vocês não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos Que isso é muito importante e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receber todas as notificações Porque todos os dias estou postando novidade para vocês Então, vamos começar nossa receitinha, né? Vamos lá E para a nossa receita é super fácil de fazer E para a nossa receita, na panela, nós vamos colocar 2 xílicas de chá de leite Só que eu vou deixar um pouco aqui, pessoal, tá bom? Porque eu vou usar esse aqui, ó 1 colher de sopa de amido de milho Então, eu vou pegar um pouco do leite que eu deixei, né? Vou misturar aqui, ó Vamos mexer bem Tá vendo? Ó, dessa forma aqui, ó Para dissolver, né? Primeiro, antes de colocar no nosso leite, né? E vamos misturar aqui no leite 4 colheres de sopa De leite condensado E vamos acrescentar 4 colheres de achocolatado Tá bom? Da sua preferência Esse aqui eu estou usando o Nescau Mas você pode estar usando o achocolatado da sua preferência Então, agora nós vamos, né? Mexer bem Até levantar a fervura Tá bom, pessoal? E após levantar a fervura Nós vamos deixar Por uns 10, 15 minutinhos Tá bom, gente? Para dar uma engrossada, né? No nosso chocolate quente Tá bom? Tá bom? Bom, gente Começou a ferver, né? Agora a gente vai deixar aqui no fogo médio Tá bom? Apurando por uns 15 minutinhos Para não ficar aquele chocolatado ralo, né, gente? Então a gente vai deixar aqui ferver um pouquinho, tá bom? E sempre mexendo Bom, gente Já deu a fervura de 15 minutos E olha só como que tá O nosso chocolate quente Ele não tá aquela coisa rala, né? E também não tá aquela coisa bem grosso Então tá no ponto certo Tá vendo, pessoal? Deixando 15 minutos é o suficiente Para o nosso chocolate quente ficar pronto Então desliguei o fogo Agora nós vamos acrescentar Meia caixinha de creme de leite Vamos mexer novamente E olha só, pessoal Olha como que ficou o nosso chocolate quente Vale a pena, não vale? E aqui está pronto, né? O nosso chocolate quente, gente Olha só Vou mostrar bem de pertinho aqui mesmo Para vocês verem, tá vendo? Então agora nós vamos experimentar essa delícia Bom, e agora chegou a hora, né, pessoal De saborear Se deliciar com esse chocolate quente, né? Vocês podem estar tomando Com a colher Né, gente? Que olha como que ficou Ó Se não é de dago na boca Olha, pessoal Né? Vocês podem estar tomando com a colher Hum Que delícia, gente Hum Muito bom Ou também Vocês podem estar, né? Deitadinho na cama de vocês Bem cobertinho Com o cobertor bem quentinho E tomando o chocolate Hum Ai, que delícia, pessoal Muito bom Mais um pouquinho Para fazer vontade Para vocês Para vocês ir correndo E fazer esse chocolate Porque está muito gostoso Hum Só tomar cuidado Para não se queimar Porque está quente Hum Muito bom Delicioso Saboroso Gente Faça aí na casa de vocês Esse chocolate quente Porque ficou uma delícia E vale super pena Vocês estarem fazendo Tá bom? Então essa é a nossa receitinha de hoje Super beijos Fique com Deus E até a próxima Tchau E eu vou continuar aqui Tomando meu chocolate Porque está muito bom, gente Tchau 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 Obrigado.